Ah, trabalhar vagabundo! Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais aquele videão diferenciado. Hoje não é o Rick Queixudo que tá aqui, mas é o Nego Bala. E quando tem Nego Bala, tem moto fuçada. Ou não? Ó, tem uma novidade top pra mostrar pra vocês. Então, caminha. Vem comigo, vem comigo, que o bagulho vai ficar louco. Chama. Aqui nós estamos no autogiro. Autogiro Moto Race. Só tem moto preparada. Ô Nego, é verdade que os mecânicos trabalham no ar-condicionado? No ar-condicionado, Fih. Eu vou falar pra você, é ar-condicionado gelado e quente. Aqui não passa frio e não passa calor. É verdade mesmo? É sério? É sério? Meu Deus. Ó, outra coisa que eu ia falar. Nós estamos nos preparando pra um evento agora, final de semana. Pica da Galáxia, o Protote vai estar lá. A 160 não vai acabar com tudo lá. Vai ter a 190 Piratão também. O bagulho vai ser louco. Então, vamos, vamos, vamos. Hoje nós não vamos acelerar a moto. Nós não vamos fazer nada disso. Hoje não vai ter velocidade. Hoje a velocidade aqui é na pressão do bico. Na vazão do combustime. Né, Aca? Combustime. Combustime. Galera, o Aracaki aqui é fera nesses negócios aqui, rapaz. Que eu vou falar pra você, o bicho fica atrás dos bicos aí pra dar mais vazão. Pra não ter que ficar fazendo remato da vida aí, né, Aca? Facilitar, né? Facilitar a vida dos preparadores. É, do que monta a fonte quintal. É, eu vou falar pra você aí, hein. E o Aca tá desenrolando. Galera, a Ana tá com uns bicos aqui, com mais vazão. Umas novidades aí no mercado. Inclusive, eu queria falar do nosso site. Vai estar aparecendo aqui na tela. Então vai lá, tem bastante promoção. Tem uns preços diferenciados lá. A gente tem no mercado livre também. Então entra lá. Mas, ó, o site é mais barato, hein. Então, Aracaki, como que vai ser o início dos testes aqui, pro pessoal ver? Ó, vamos fazer só um parâmetro aqui. Vamos começar com o bico de twister, só pra vocês verem a vazão. Deixa eu tirar isso aqui. Que você vê twister. Vamos lá, ligar o bico aqui. O trem aqui, ó. Isso. Vamos fazer o teste aqui pra ver se não tá jogando combustível pra tudo quanto é lado. Aí, começar o teste. Galera, vamos ver quanto que tem de vazão nesse... CB twister. De CB twister. Rapaz, o negócio é brabo, hein. Olha. Você tá doido. Vamos esperar isso pra uma... Dar uma... Uma sentada. Vamos ver quanto que vai ter de vazão aqui. Laca, eu vou falar pra você aqui, ó. Uns 25 ml, mais ou menos, de vazão. De 24 a 25. Tá bom, hein. Tá forte. O bico tá bom. E, Joaquim, o que que você me fala desse bico aqui? É, tá dentro do padrão, viu. É? Deu até um pouquinho a mais do que eu imaginei, mas tá dentro do padrão. É que esse bico aqui tá... Tá louco pra ir pra alguma moto, então ele tá fazendo bonito aqui. Tá. Falou, não, eu vou fazer bonito lá, que tá filmando. É que eu quero ir pra moto fuçada pra poder correr, né, dos caras. Agora eu vou te entregar um bico pra você fazer um teste. Hum? Que só de olhar pra ele, você já vai saber qual que é. Você já deve ter visto muito ele. Pai do céu, eu tinha esse daí nas antigas, hein. Você deve ter visto muito esse bico dessa corzinha aqui na sua vida. Nossa, mano, CB300, gasolina. É, não é? É, um bico de 300 cilindrada, hein. É. Gasol, galina, vou ter que trocar aqui o... Ô, Nego, vamos fazer assim, então. Já que esse precisa fazer adaptador, vamos colocar um de Phaser 250. Vamos. Só pra gente ver a diferença de uma Yamaha pra uma Honda. A mesma cilindrada. Cilindrada, né? Pra ver a diferença de vazão. Esse aqui. Vamos lá. Colocar meio com cuidado aqui, porque as borrachinhas aqui é bem delicada. E eu aconselho você, se estiver colocando nas suas motos também, tomar bastante cuidado com as borrachinhas de vedação, que isso daí altera na pressão da bomba. Se estiver vazando, alguma coisinha assim, né? De repente tá vazando só um pouquinho, tá melejando ali, você não vê no dia a dia ali. Acaba achando que o bico é ruim, mas não é. É que não foi instalado corretamente. Vamos lá testar pra ver se eu só instalei certinho. Aí, deu pressão. Vamos ver quanto que tem de vazão agora. 24, ó. Tá bom, né? Mais ou menos, né? É, geralmente ele oscila de 24 pra 25. Deu bom. Quase igual da Twister. Então, aqui no caso aqui, a CB Twister das novas e o Phaser 250, então é praticamente a mesma vazão. É, a mesma vazão. Praticamente. Agora não vai testar... CB300 gasolina, vamos testar? Isso. Mas tem um aqui que é o CB300 Fleck, que eu ia deixar por último. Vamos deixar por último. Que esse aí é o... Rapaz, esse aqui é novidade, hein? Deixa eu escoar aqui. Então, aí, rapaziada, recapitulando aí, ó. A CB Twister e Phaser 250, praticamente é a mesma vazão, na casa aí de 24 a 25. Isso aí. ML de vazão. Agora a gente vai testar o CB300 gasolina. Gasolina. Se eu não me engano, acho que é o segundo. O terceiro? É o segundo. Agora... O momento de gasolina é um pouco menos, né, a categoria... Porque as motoflex... Eu acho que vai dar... Parecido. Ah, é bem... É, bem pouca diferença. No caso aí, deu 23. 23 pra 24. Vamos fazer mais uma vez esse? Só pra não ter certeza? Vamos repetir esse teste. Deixa eu escoar aqui. Sempre, galera, com 3 bar de pressão, viu? Simulando como se estivesse na moto. Agora que começar a dar... Soltar lá, levar pra 3 bar. Segundo aqui. Olha lá, galera. 3 bar de pressão. É isso mesmo, Arthur. De 23 pra 24. Então... Quase a mesma coisa, né? Chegou uma conclusão aí que o bico da... Da Twister... CB Twister. O bico da Phaser. E o bico CB300 gasolina tem praticamente aí a mesma... Praticamente. A diferença aqui, eu vou falar, a diferença dos bicos é na hora que você for colocar no seu TBI, né? Que esses... A posição que você coloca o bico, tipo, de CB300, flex... Perdão. De Phaser 250 e de CB Twister... O alojamento dele é diferente. Por isso que você não vai conseguir colocar, por exemplo, um bico de gasolina no... No TBI da Phaser ou muito menos na... Na CB Twister da nova. Vou mostrar aqui pra galera pra entender. Ó. Aqui no caso é muito mais grosso aqui, ó. E aqui é mais fino. Então acaba não dando certo. Só essa é a diferença. Se conseguir fazer algum trampinho de torno, alguma coisa, dá certo, né? Vamos lá agora testar o brabo. Testar o brabo. Agora, rapaziada, esse aqui é o bico. Esse aqui é o bico da CB300 flex. É considerado aí o bico que hoje tem maior vazão nas motos dos TBI Honda, né? Que dá certo nos TBI Honda. Considerado o bico aí que tem maior vazão. Vamos colocar ele na máquina ali e ver o teste dele. Pô, nego, esse bico é 10 furos ou é 8 furos? Dá uma olhada aí pra gente. 10 furos. 10 furos. Lembrando aí, rapaziada, bico de 10 furos CB300 flex. Esse aí é pra... Normalmente é o que tem a maior vazão, né? É o recordista. É, o bico que tem mais vazão aí dos bicos que o pessoal usa aí na preparação. 25, 26, 27... 27 pra 28, viu? Acho que é 28 de vazão. 28? É. Vamos repetir o teste pro pessoal ter certeza aí. É. Primeiro teste aí. Vamos contar com 27 aqui. 27. Tá mais pra 27 que pra 28. 28, né? É isso mesmo. 28, né? 28. Então, como a gente já esperava, o bico da CB300 flex é o bico que tem maior... Maior vazão. Maior vazão aí dos bicos do TB e Honda. Mas eu vou falar um negócio pra você, nego. Hum. Era. Era? Era. Então, se era, é passado. Escolhe um aí. Pode escolher um desses da carreira. Esses daqui, os bravos? Esses aí eu liguei pro chinês lá. Vou colocar aqui. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como sou teimoso, eu vou escolher esse daqui, ó. Esse daqui? É. Ó. Liguei lá pro chinês e falei, ó. Eu quero um bico com um pouco melhor de vazão e com um leque melhor também. Então ele vai pulverar, pulverizar melhor. Ele tem um leque melhor porque esse aqui vai ter 14 furos. Eita, pega. É um bico de 14 furos que vai superar a vazão do CB300 Flex pra TBI Honda, galera. Ou seja, dá pra usar na 160, na 150, na Twister, na CB300, XRE300. Então quem tem uma trezentinha fuçada, preparada. Colocou o TBI no bico, escape, colocou o comandinho. Quem tem uma Twister das novas, mexida, preparadinha, com pistãozinho, com comando, escape, já dá pra usar, né, um bico aí com maior vazão. É, lembrando que, vamos supor, a partir do momento que você coloca um... tipo, tira a caixa de ar, coloca um escape, coloca um comando, você aumenta a entrada de ar e saída de ar, né? Então você precisa alimentar ele, né? Você só alimenta com combustível. Automaticamente tem um aumento de potência aí também. Vamos testar o Brabac. Não tá focando o trem? Aí, ó. Mais ou menos. Mas vai dar bom. Então, negro, aqui, ó, um bico de 14 furos. Chinês falou pra mim... Chinês? Que ia por mais vazão que o CB300 Flex. Oita, eu tô achando que esse daqui é da Tailândia, viu? Que os tailandês lá, pelo amor de Deus, mano. As motos dos caras é tudo fuçada, tio. Lá, e outra, as motos mais cilindradas lá é 125. Eu não entendo mais nada. Vamos encaixar aqui bonitinho, pra não... Não tem problema de... Escapar o combustível. Vamos com ele. Vamos lá. Partiu? Pode botar pra arrombar? É, deu bom. Não tá vazando nada. Vamos ver esse trem aqui. Vixe Maria. Tá, pega. Ih, já passou de 20. 25. 30. O louco! Tá certo isso mesmo, ó? 30. E um. 30. 32 no primeiro teste. Vamos testar mais um? Mais uma. 32. Deixa eu escoar aqui, esvaziar as provetas. Sabia o que isso aqui chama provetas? Hein, doutor? Sabia não? Esse cara é foda, meu vado. Vai, nego, bala, é conhecimento. Rapaz, dá até vontade de passar a moto pra injetada, viu? Minha tua estona lá. Eu ouvi falar que a tua estona tá correndo, viu? É? Vixe Maria. Vai sair uns vidinho aí, ó, nego, vai assustar, viu? Olha lá, vamos de novo. Trem. 10, 20. Olha aí, bicho, passa rápido os 30, viu? Olha lá. 31. 32, zaca. É, 32. É isso mesmo. 32. 32. Lembrando, galera, que aqui sempre 3 bar de pressão. Automaticamente, se você tiver uma moto com mais pressão, que é impossível, né? Geralmente vem original Honda. Mas pode alterar a vazão do bico. Então é interessante sempre medir a pressão da moto pra ver se tá filé. Tem moto que tá dando problema na bomba, aí a pressão aqui em bar dá 2,5, 2 de pressão. Aí, tipo assim, não adianta nada colocar o bico aqui, não vai dar a vazão correta. Então sempre é 3 bar de pressão. O nego, Paulo, então vamos relembrar aqui, ó. CB300 Flex, 10 furos, 28 ml de vazão. 28, isso mesmo. O bico do chinês, bico ultra vazão da China, 14 furos, 32 ml de vazão. Qual que é a aplicação que você recomenda esse bico aí? Fala aí, pessoal. Ah, eu ia te perguntar isso, na verdade, mas, tipo assim, mais ou menos pelo meu conhecimento, vamos supor... Esse bico aqui de alta vazão, da CB300 Flex, né? Geralmente a gente coloca nas Titan e dá bom. Rapaz, eu vou falar pra você. É, no caso aqui, tipo, você inventar um remap, alguma coisa, você pode colocar esse bico aqui sem medo, né? Que você tem uma moto, tipo, tanto Flex ou tanto no Alka aí, pode colocar sem medo. Você coloca aquele TBI, né, no bico, você encaixa de ar, coloca um comandinho, coloca um escape, automaticamente a moto vai sentir um pouco de fome, né? Então pra você sanar a fome dela, você pode colocar esse bico aqui sem medo, tanto na sua Titan, né? É, tem que ser motorzão, né? Tem que ser motorzão. Tanto na sua Titan forçada, quanto na sua CB300 aí, original, na sua... Na twist, se tiver uma twistinha das novas também, dá bom, né? Dá bom. Dá. Então, tipo assim, você não precisa, eu superto aí, aquele cara que não quer mexer no motor, só gosta de fazer aqueles upgrades, né, que fala, coloca um GRS, coloca um comando aí do autogiro, ou o bico na... Direto do bico a gente fala, que é os TBI, é direto no bico. Pode colocar esse bico aqui que já vai tirar a falta que vai entrar dessas alterações que você vai fazer no seu motor Agora, quando é preparação de motor de 150, de 160 Já tem que ter um pouco mais de cautela, ter uma sonda ali, uma nano Para poder ter um resultado satisfatório Então, no caso aqui, para você testar esse bico aí É interessante na Titan ter a sonda para ver o que vem Mas, com certeza, nesse teste aqui que a gente fez agora Vocês estão vendo e a gente que está presente aqui está vendo, né? Que realmente esse bico aqui, vou dar os parabéns para você, mano Nem fez certinho, velho Então, galera, quem estava usando aí um bico de CB300 Flex E não estava, ainda estava dando a faltinha, ainda estava quase chegando lá Está chegando Pode passar para esse daqui Sem medo Que vai suprir aí a necessidade, né? Com certeza De 28 para 32, eu não vou fazer a conta agora de cabeça Mas, deve dar aí uns 10%, 20% De 10 a 20% a mais de vazão De vazão Aquele bico E lembrando que o leque dele é de 14 furos O que o leque é de 10 furos Então, a gente tem um leque de combustível melhor aí, né? Que melhora Eu vou falar um negócio aqui Pode ser que eu esteja errado, mas quase certeza que eu estou certo Geralmente, para você passar uma moto da gasolina para o álcool é 30%, né? É, mais ou menos, 30% Ó, vai com a sonda Eu arrisco sem medo Posso quebrar motor e no outro dia está montado, entendeu? Aqui Você tem a moto da gasolina Sua moto da gasolina Está andando a gasolina Você quer passar para o álcool Está na faltinha da gasolina, né? Você quer passar para o álcool Pode botar esse bico aqui E pitorar o pau Né, Aca? Recomendado, né? É, porque é mais ou menos Tipo assim, lembrando que a pressão da bomba tem que estar 3 bar Então mede pressão, bonitinho Pode passar sua moto para o álcool aí Que vai ter potência aí garantida E lembrando, galera Esse bico aqui é um bico próprio para a preparação, tá? Isso mesmo Não é um bico adaptado de outra moto Não é bico, ah, de tal moto, não Esse aqui é um bico que a gente pediu para fazer Né, eu coloquei como base o de CB300 Flex Porém com 14 furos E com uma vazão melhor Ele me indicou aí na casa dos 32, 31 de vazão Foi mais ou menos o que deu ali no teste Manômetro Então hoje a gente tem a opção Se o CB300 Flex estiver dando falta Você vai precisar dar um upgradezinho ali A gente já tem um bico ali que supri a TBI Honda, né? Um caixa de TBI Honda Que consegue suprir ali a necessidade Quando o de 300 Flex já não estiver mais dando conta É isso mesmo Beleza? Então a gente vai deixar disponibilizar No Mercado Livre e no site Esse bico aqui, preço promocional aí R$199 no site Eita, achei que você não ia assortar não O água ia assortar na lata R$199 no site R$199 no site E eu vou falar para você, viu, mano? Nossa, rapaz, eu acho que merecia um brinde Quem comprasse esses... Vai o chaveirinho, não vai o adesivo, nada não? Vai mandar chaveiro, vai mandar adesivo Então é isso aí, mano Vai do modelo Fechou? Então uma novidade aí no mundo da preparação Então, bico 14 furos 32ml de vazão Mas para quem estiver no mundo da preparação aí Sober o que a gente está falando Ele vai saber Para rodar no álcool Com um pouquinho de metanol às vezes É, gasolina com metanol Olha o segredo, gente Rapaz, aquele meia-meia, sabe? Aquele rabo de galo E a twist já está assim, gente Bom, beleza, galera Então está aqui A gente fez os testes dos bicos Vamos ficando por aqui, né, Aca? Isso aí Então já está bom por hoje E amanhã tem mais Falou, galera Fui!